Música Olá, as principais notícias da UFSM estão no Redação TV Campos. Nesta terça-feira aconteceu a comemoração de 33 anos da editora UFSM. O evento ocorreu no Salão Imambuí, no prédio da reitoria. O reitor Paulo Gurman parabenizou os envolvidos pelos anos de trabalho e ainda falou do projeto do Parque Gráfico da UFSM, que vai unir a imprensa universitária e a editora. O evento também apresentou a quarta edição da revista Arco, que nesta edição traz um dossiê sobre projetos da universidade que trabalham com a vivência dos idosos. A publicação foi impressa em mil exemplares e vai ser distribuída em vários locais de Santa Maria. Hoje é comemorado o Dia do Professor. A data foi escolhida pelo professor Salomão Becker, pois no dia 15 de outubro, na sua cidade natal, em Piracicaba, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. A data tornou-se oficial em 1963 e desde então é comemorada com homenagens para essas pessoas tão fundamentais em nossas vidas. O que me motivou a ser professor? Eu acho que desde pequeno eu gostava sempre de explicar as coisas para alguém. Eu acho que a formação e a educação é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter ou que pode dar para alguém. E eu acho que é extremamente importante a gente não só adquirir o conhecimento, como também repartir, compartilhar, porque assim a gente vai conseguir ter uma evolução geral. Vem Deus da minha infância, porque eu gostava de dar aula para minhas primas, para os meus amigos. Então isso é uma coisa que sempre caminhou junto comigo e caminha até hoje. Na minha profissão eu estou sempre auxiliando as gurias, ou em TCCs, ou em pesquisa, algumas coisas referentes. Mas isso já vem da minha infância, sabe? Tipo, eu sempre quis ser professora e gosto de estar principalmente com os bebês. Eu trabalhava na indústria até quase 40 anos de idade e eu vi que eu tinha que ensinar o meu pessoal a trabalhar. E tinha que ensinar de uma maneira um pouco diferente, não era? Não tinha que ser uma coisa muito dura. Tinha que ser de uma maneira que cada um entendesse aquela mensagem que eu precisava. E o pessoal dentro da indústria começou a me chamar de professor. Um dia, vindo aqui na escola onde eu fui aluno, encontrei um tio meu que tinha sido professor. E ele disse assim, eu vou me aposentar. Quem sabe tu venha para o meu lugar. E nesse momento eu comecei a avaliar essa possibilidade. Várias coisas me motivaram a ser professora, né? Eu acho que é difícil elencar uma. Eu posso falar do gosto da profissão, que é justamente você sentir, você ter uma paixão por um saber, um conhecimento. E você perceber que ao transmitir esse saber para os alunos, ele é correspondido, essa paixão é correspondida. Então isso alimenta bastante o professor. A profissão de professor é uma das mais antigas, já que a existência de todas as outras depende dela. A arte de ensinar começou no Brasil em 1549, na cidade de Salvador, com os padres jesuítas. A UFSM conta com 1.859 docentes, sendo 1.696 da graduação e pós-graduação e 163 da educação básica, técnica e tecnológica. Estes profissionais de educação, não somente os que trabalham aqui na UFSM, mas também os professores do ensino fundamental e médio das escolas municipais, estaduais e particulares, estão envolvidos em uma das atividades mais importantes, a de formar cidadãos. A arte de transferir o saber desperta interesse em vários acadêmicos, ainda durante a graduação. A acadêmica de medicina veterinária Vanessa da Rosa já pensa em um futuro como educadora. Eu acho que o professor, de todas as pessoas que podem ajudar as pessoas, é o profissional que pode levar, imagina uma turma que pode ser mudada, aquela turma, uns 30 alunos que um professor pode mudar aquele pensamento, pode fazer aquelas pessoas se desenvolverem, ele pode disseminar o conhecimento multiplicado por 30, por exemplo, se for uma turma desse número, sabe? Quando o professor domina o assunto, quando ele tem paixão por aquilo, ele consegue passar o sentimento dele para os alunos, e mesmo que os alunos não tenham um interesse primário por aquilo, se o professor passar o amor que ele tem, o sentimento que ele tem por aquilo, os alunos dele vão também sentir aquele amor e vão disseminar isso por todo mundo. A profissão exige dedicação, responsabilidade e comprometimento com a missão de educar. O educador, ele não procura produzir discípulos. O educador é que ele socializa seu conhecimento para que o seu aluno ultrapasse, senão a morte do conhecimento está dada. Sempre dizem para a gente que a gente é capaz de mudar o mundo. Uma pessoa sozinha é capaz de mudar o mundo no momento em que ela educar as pessoas com quem ela for trabalhar. Um professor tem um alcance muito grande em relação a isso. Se ele der uma boa formação, uma boa educação e tiver um bom preparo para todos os alunos dele, talvez ele, por si só, pelas suas atividades diárias, não mude o mundo. Mas aqueles a quem ele educou, aqueles a quem ele preparou, esses sim podem mudar o mundo inteiro. Os professores, eles não só nos ajudam nas matérias, tanto aqui do técnico, né, nas matérias do curso técnico, mas também das matérias do ensino médio normal, como eles também nos ajudam nos nossos valores, eles montam a nossa personalidade. Eles transmitem a deles e eles nos passam os ensinamentos deles, o que eles viveram. e isso nos dá uma base para crescer saudável, digamos assim, e se inspirando neles. Eu acho que é tão importante quanto a educação que eu recebo dos meus pais, porque me forma como cidadã e como um ser sapiente que pensa e sabe criticar as coisas. Com o objetivo de promover as pesquisas feitas na área rural e trocar experiências com produtores da região, acontece amanhã o Dia de Campos sobre Manejo de Cereais de Inverno. A atividade começa a partir da 1h30 da tarde na área experimental do Departamento de Fitotecnia, ao lado do Jardim Botânico. Para introduzir o tema, o engenheiro agrônomo Fabrício Bazanella ministra uma palestra sobre plantabilidade de milho e soja. São esperados cerca de 250 produtores, estudantes, técnicos e também agrônomos. A participação é gratuita. Uma das principais unidades descentralizadas de ensino da UFSM completa oito anos amanhã. O CESNORS, Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, atua nas cidades de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. No primeiro semestre deste ano, a TV Campos produziu um vídeo institucional do centro. Conheça melhor esta unidade que aniversaria amanhã. A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição de ensino superior pública, gratuita e de qualidade há mais de 50 anos. Com 308 cursos de graduação e mais de 120 convênios internacionais, a UFSM é a primeira universidade brasileira a privilegiar a interiorização de ensino público. Ocupando a 14ª posição no ranking das melhores universidades do Brasil e em pleno desenvolvimento, possui cursos, programas e projetos de pesquisa científica nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Atualmente, conta com 10 unidades universitárias espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Essas unidades contribuem para o desenvolvimento local nas regiões onde são estrategicamente implantadas e recebem alunos de todos os estados do país em busca de aprendizado e qualificação profissional. Uma dessas unidades é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, conhecido como CESNORS. Esta extensão universitária foi criada em 20 de julho de 2005, nos municípios de Frederico Vespalen e Palmeiras das Missões. O Centro trouxe a possibilidade de acesso ao ensino superior público gratuito a milhares de estudantes da região norte do estado. Atualmente, com 13 cursos de graduação, divididos entre os dois campi e dois cursos de pós-graduação. Somos aí uma equipe de trabalho de profissionais da Universidade Federal de Santa Maria que forma em torno de 180 docentes, em torno de 90 técnicos administrativos. e temos hoje, já como vagas disponíveis para esses cursos, próximo de 3 mil vagas de cursos de graduação. Frederico Vespalen tem uma população aproximada de 29 mil habitantes e fica no norte do Rio Grande do Sul, conhecido como a capital do Médio e Alto Uruguai. O campus, localizado no município, oferece seis cursos presenciais, sendo um deles noturno. Palmeira das Missões tem 139 anos, possui cerca de 35 mil habitantes e já foi considerada a terra da erva mate. O campus da UFSM em Palmeira das Missões oferece sete cursos de graduação durante o dia e a noite e ainda na modalidade à distância. Mais de 80% dos nossos docentes são doutores. aqueles que entraram com o nível de mestrado, hoje estão praticamente todos eles em nível de doutoramento, aqueles que já não terminaram. Nós temos, na verdade, um centro de excelência. Todos os nossos cursos são de nota 4 ou 5 em relação às avaliações do MEC. As vantagens de se estudar aqui no campus, primeiro, nós somos uma instituição de ensino público e gratuito. Isso já é uma grande vantagem. Segundo, é a tradição da Universidade Federal de Santa Maria em ter assistência estudantil. Hoje nós temos aqui oferta de casa estudante, temos a oferta de bolsas permanência, temos a oferta de bolsas de auxílio interno aqui, com bolsas de monitoria, bolsas de trabalho. Temos o restaurante universitário, temos também os auxílios, inclusive, nas materiais didáticos. Ou seja, toda uma gama de serviços que propiciam com que o aluno possa permanecer na instituição. Não só chegar até a instituição, mas permanecer na instituição. A UFSM está mudando a economia e o cotidiano das cidades onde está instalada, trazendo desenvolvimento cultural, social e formando profissionais críticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da sociedade. É modelo de excelência e tecnologia nas graduações oferecidas. Professores especializados, doutores em sua maioria e laboratórios altamente equipados para as práticas acadêmicas. Esta é a UFSM em Frederico Vesvollen e Palmeira das Missões. Qualidade em ensino, pesquisa e extensão. Modelo de educação superior e referência de ensino público eficiente. Este é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, o SESNORS. Nós somos o UFSM. Para celebrar os oito anos do SESNORS, será realizado um arteamento simbólico da bandeira no campus de Frederico Vesvollen. Será amanhã, às duas da tarde, com a presença do diretor do Centro, Genésio Mário da Rosa e o vice-diretor, Rafael Lazari. Entre os dias 20 a 31 de outubro, acontece a exposição Tempo de Outono, as Sereias de Cáfrica, do professor Alfonso Benetti. Alfonso é artista plástico, pintor e professor do curso de Artes Visuais da UFSM, desde 1980. A exposição será na Sala Cláudio Carriconde, do Centro de Artes e Letras. A abertura acontece na próxima segunda-feira, dia 20, às 5 da tarde. Que caminhos o Brasil pode seguir para continuar produzindo energia sem causar grande impacto no meio ambiente? Geração de energia é resposta. Este é o tema do DOC Nacional desta quarta-feira. Desde 2002, o Brasil também tem um programa de incentivo às energias renováveis. Mas até hoje ele não prevê investimentos em energia solar. O argumento é de que o custo é muito alto. Ela vem caindo os custos ano após ano. Pode ser que venha a ser uma energia do futuro, mas ainda é algo do futuro. Tem que ser uma política de governo, uma vontade nacional, fazer com que a energia solar tão abundante aqui no Brasil venha a ser usada de uma maneira mais intensa e que venha a ocupar um espaço maior no nosso mix energético aqui no Brasil. Se você considerar que a instalação de sistemas solares fotovoltaicos tem a vida útil de 25 anos, e se você diluir esse investimento em 25 anos, você vai concluir que o investimento é muito pequeno, que não é caro. O capital menos ensolarado do Brasil é Florianópolis, aqui onde nós estamos agora. E esse local recebe 40% mais energia solar que o lugar mais ensolarado da Alemanha, que é o país onde mais se vê a aplicação de energia solar fotovoltaica. O DOC Nacional vai ao ar logo mais às 9h30 da noite. O Redação TV Campos fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho